Não conto pra ninguém, mas daqui uns meses ela já tá melhor que o Juninho, viu? Eu acho que você vai passar ela. Ô louco! Eu acho que a Bruna hoje não vai correr, ela vai fazer enduro, gente. Porque a cidade aqui é só uma reta e não tem sinal. Olha o vidro do geninho. Ah, bem limpo. Vou te botar a vantura do veículo, hein? Bem limpo. Galera, a corrida já tá aqui. A Bruna fez três treinos e vai ser a primeira corrida dela, mas sem compromisso, né? Ela vai só se divertir. Eu gravando pro canal, o Juninho com a moto nova aqui atrás. Mas sem compromisso. Olha aí, a pista era no meio da cidade mesmo. Que legal. Que lugar bonito, gente. Ah, tem terca bancária. Tem, pra gente ficar ali, ó. Tá louco, é bonito lugar no meio dos eucalipto. Só. Ó, é a segunda corrida que a Ana vai vir da Bruna depois de sete anos. Aham. Mas sem compromisso. Sem compromisso. Gente, a Bruna tá nervosa. Ela já passou mal. Ela já gritou. Ela já achou que o Juninho ia parar a curva. Achei que eu tava sonhando que eu ia passar a ré da curva. Sim. Não, mas ele dirige. Quebrassou umas quinze vezes. Fechou o quebrassol. Abriu o vidro. Olhou pra mim e sorriu. Agora a gente vai ir pra corrida e torcer pra ter mulher, né, Bruna? É, tomara que tenha, gente. Tomara que tenha. Se não, a gente põe uma peruca no Juninho e ele vai. Com ela. Aí eu tô aqui alisado de camelo. É, eu maquio se você quiser. Ô, terrível. Fala aí, seu correio. O que você acha? Olha, não é por nada. Será que a Bruna vai me dar dez voltas? Não. Não? Só uma cinco. Tá ouvindo, Bruna? Eu acho que eu vou passar ela. Ô, louco, eu não vou. Não, eu tenho que tentar. Ai, terrível. Conta aí o que aconteceu. Sua moto quebrou, mas você vai com a outra, né? É, minha moto que chegou no motor ontem. Ah. Mas eu vou ter que ter. Mas posso falar? Essa aqui é boa também? É que eu andava, 230? Né? Só que aí acostuma com uma, né? É, não, mas você já acostuma. Você já tá acostumado, você vai ver. É, dá bom. É um treininho ali, você já vai acostumar. Você vai treinar, né, antes? Sim. Ei, mas eu tô zoando, não vou correr não, tá? Eu queria, mas é só a Bruninha. Eu não posso machucar, terrível. Eu tenho que gravar, né? Aí, gente, a mulherada tudo aqui se encontraram. A Cami vai correr também, Bruninha. A outra... Deixa eu dar um sustão nela. Ah, deixa eu dar ela. A outra tá dormindo aqui, mas já ela volta na terra. E vamos ver o que vai dar essa corrida. Eu tô super feliz que eu tô aqui com a mulherada. Retorno da Bruna. Retorno da Bruna. Três gerações aqui, gente. A geração da Mãe. Três geração. E da Camila. Ó, a geração mais velha é a delas, tá? Porque eu tenho 15 anos. Você aparece, né? Vamos pra corrida, então. Olha quem vai correr hoje. A Belinha. Nem imaginou que eu vinha, né? Que surpresa pras crianças, gente. Eu falei pra vocês, eu tô indo a corrida, acredito. Não acredito? Falei que eu vou dar uma caca nele. Fica aqui. Ó, o tio Jirinho tá levando a creche dele pra andar na pista agora. Olha ali. E vai todo mundo. Não obedece pra ver. Aí é todo mundo nas preparações. Quem fica nas preparações? Os pais. Os pais são os que mais se ralam aqui, ó. Molecadinha da Júnior. O Terrível já foi pra Júnior, que eu nem sabia. O Antony tá na intermediária, na MX2 Júnior. Você tá em qual? Na Júnior. Na Júnior? Os menininhos aqui, tudo da Júnior, ó. O Terrível foi pra Júnior. Nem sabia, Terrível, que você tava andando de oitentinha já. A última vez que eu andei com você, você tava de meia-se. Você tá com quantos anos? Doze. Doze? Com essa cara de sete. E daí as meninas vai ser massa, viu? Você já viu a Bruna andando? Já. Ela pilota, hein? Gente, dá 150. Ó, eu não conto pra ninguém, mas daqui uns meses ela já tá melhor que o Juninho, viu? Você vai ver. Ela entorta tudo, essa menina aí. É muito difícil. É? É muito difícil. Ai, cara. Vai começar os treininhos. A Bruninha vai treinar com a galera doitentinha. E lá vai ela, com a roupinha nova dela, ó. Tá muito chique essa menina, gente. Primeiro treino numa corrida depois de sete anos. Vamos ver como que vai ser. Até eu tô ansiosa. Até eu tô nervosa. Agora tá a meia-cinco. E a cinquenta cilindrada. E as mães tá como? Como? As mães ficam aqui, ó, na beira da pista, igual eu. Eu trabalhando no Brasileiro e as mães aqui. Cadê? Já vem a Belinha. Olha lá, olha lá. Acelera, Miguel. Começando os treinos, a mãe da Belinha tá aqui. A Belinha tem dez e o pequenininho dela tem cinco. Olha lá, gente. Vê se eu dou conta. A manchão... Que gracinha. Olha aqui, a criançada. Manda um oi pra galera, Enzo. E é tímido. Tímido. Tem cinco anos, gente. Olha isso. Olha o tamanho dessas crianças. Já já vem a Belinha. Olha isso. Aí, gente. Arrasou a dentinha. E as meninas vão entrar pros treinos. Olha lá, ó. Todo mundo aqui. O Juninho tá trabalhando. Alguém tem que trabalhar hoje. Alguém tem que trabalhar aqui hoje. Alguém tem que trabalhar hoje. Já começaram os treinos. A Bruninha tá treinando. Já tá acelerando muito. Gente, a Bruna sempre andou de 250. Hoje é a primeira vez que ela vai, né? Numa prova de 450. E a gente, as Tieti. A gente tá na torcida aqui. As meninas treinando largada ali. As Dionísio. Tá todo mundo aqui. Tá muito legal o dia. Olha o terrível, o terrível. Gente, é o seguinte. Já vai ser das meninas, né? Já vai ser das meninas. Já já. Acabou nos treinos, é a dela. Ei, Juninho. Eles querem que eu dê a largada. Você acha que eu não vou errar ou vou? Treina antes. Treina antes. Eu vou treinar. Não, dois, três e já. Um, dois, três e a sua vez. Nossa, cara. Tem que ir lá me ajudar lá. Tá muito à toa aqui. Não, tá ótimo já. Bruninha já treinou. Curtiu a pista. Bruna, eu tenho uma novidade pra você. Eu que vou dar a sua largada. Mentira. Sério, né? Sério, eles vão me dar o controle. Eu nunca fiz isso na minha vida. Aí eu vou passar. E seja o que Deus quiser. Aonde que vai? Ai, Ana, eu não sei nem como fazer isso. Mas eles falaram que vão me ajudar. Eu só apertou o controle. É. Terrível. O que você tá reclamando, cara? Falei pra eu tomar café linhada e não tô, não. Terrível. Você tá de 450 hoje. Parece que você tá de 450. Que a moto é gigante. Não, você se caiu com o meu celular, assim, com o pé do meu. Ei, mas e aí? Você dominou a moto? Tá de boa? Só os buracos, que é muito difícil, porque ele é muito grande. Aí eu não consigo segurar. Gruda as pernas na moto e... Sim. E vai, que você tá dando bonitinho. Tá top, tá top. É, você já parou? Gruninha, vai lá. Oi, eu que vou dar largada, sabia? Vai na placa? Eu vou dar largada. Ah, isso aí. Vou apertar um botão. Eu nem sabia que era assim que dar largada. Tecologia. Então, primeira vez. Vai que no Brasileiro eles me contratam pra isso, né? Quem sabe? Mais um trabalho. Tudo, mulherada, aqui. Eu vim só pra ver elas. Tem uma Vanessa aqui também. Gostei do teu nome, viu? Vamos ver a corrida delas, que elas já vão largar, gente. E eu que vou dar largada. As mães aqui, ó. Kátia. Kátia, dá um oi pra galera. Essa mãe aqui é... Mãe. Foda, gente. Essas mães que aguentam tudo isso aí, ó. Nem me fala. São mais guerreiras que as meninas ali. Todas são, né? Todas. Vamos, gente. Eu vou dar a largada delas. Ai, gente. Lá vai eu. É qualquer um aqui, né? É qualquer um aqui, né? Vamos lá. Uuuuuh! Tô meto tudo. Gente, tá acirrado. Tá a Camila e a Bruna no pau ali, ó. Olha lá, olha lá. Nossa, velho. Que legal ver essas meninas correndo. Meninas, orgulhos de vocês. Ai, tô emocionada. Olha lá, olha lá. Ó, ó. 4.500, ó. Carolzinha. E lá veio o Bruno, gente. Tá na frente. A piorita. Nada como uma acelera, hein? Olha lá. Ó, Carolzinha. Olha, gente. Categoria aí, bichos. Ah, bicho. Vamos lá, para a Paraná de Motocross. Vamos lá. Vamos lá, vai fazer o solto. É o primeiro colocado em número 159. Gente, o pega tá bravo. Tá muito bom. E lá vem, e lá vem. E lá vem. E lá vem. E lá vem, a Bruna. Oi. E aí, a Camila. Ó. Galera, e tal o dia lindo. A Bruninha está liderando, Camila e segunda Bruna já começou a abrir bastante agora. Mas, cara, pensa. Ela fez três treinos, viu? A menina anda muito e é uma querida. Todas elas são, né? Eu sou fã de todas. Ó, Carolzinha, ó. Ih. Eu sou fã dessas meninas, cara. Pilotam demais. Lápido. Meu Deus. Olha como que o Juninho dá placa, gente. Ele quase bate na cabeça do piloto da placa. Parabéns. Ele quase bate na cabeça da Bruna a placa. Fica olhando, gente. Você merece. Se eu escrever errado, todo mundo vai ver. Pode. Você anda de morte. Olha lá, olha lá. Tá recebendo o salto da Camila. Você vai colocar lá. Passa, Camila, Vitoria. Isso. Parabéns. 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 As meninas todas chegando. Pilotaram demais. E você, que hora você vai, cara? Mais de tarde. Mais de tarde? Então tá, vou vir torcer, tá? Bruninha, e aí? Como que foi? Cansou muito? Animal. Foi animal? No cinco minutos travou o braço. No cinco minutos? E depois como que faz? Depois soltou. Vai soltando. Foi massa demais. Então, viver? Obrigada. Valeu, gente. Obrigada. Olha lá, gente. Que animal. Os meninas estão indo pro pódio. Olha que bonitinho. Essa que é do motor motor. Que demais, cara. Cami, vem contar como que foi a pista. A pista tava muito boa. Tava, né? No finalzinho ali eu cansei, mas foi uma corrida muito boa. Caramba, mas cansa mesmo, né? Eu me diverti muito. E vocês, meninas? Curtiram o dia? Vanecinha, eu gritei pra você. Eu falei, vai, Vanecinha. Eu falei, porque gritam assim pra mim também. Uma vans não fala. Sim, gente. Meu, foi animal. Parabéns pra todas, viu? Muito mal. Nós vamos ver da voz tá aí no meio. Próximo. Gente, ela fez um babyliss no meio da pista. Eu acho que ela não fez. Ele contou pra ninguém. Olha que boneca essa menina. Gente, nós. Todas tá plena. Olha ali, cara. Vai, Bruna, da entrevista. Oi, gente. Depois de sete anos, eu tô muito feliz. Eu espero que isso continue. E é nóis. Sabe por que a Bruna ganhou, gente? Porque ela tá com o meu capacete, cara. Tá explicado. Agora tá explicado que ganhou. Só por isso, viu? Foi só... E vai lá, Gabelinha. Ai, que bonitinho. Tem outra menininha aqui, ó. O Belinha, o Belinha ganhando, galera. Gente, olha isso. Cinco anos. Vê se eu dou conta. É muito bom. Vai vendo o que esses dois vão inventar, gente. Vai vendo, vai vendo. Eu vou pôr em câmera lenta agora. Tá achando que é só alegria? Agora é hora de levantar o campamento. Bom, pessoal, que dia incrível. Eu queria mandar um beijo pras meninas. Independente de quem ganha ou não, eu sou fã de todas. Essas meninas são guerreiras demais. Tem muito pouca mulher nesse esporte ainda. Então, bora lutar o que eu puder ajudar. Mas eu vou ajudar. A Bruninha tem uma história de vida muito legal. Ela parou com 14 pra 15 anos. Voltou hoje com 25. E esse sorriso dela é inexplicável. Sabe? É muito bom ver isso. Ela merece. E é isso. Eu queria agradecer a galera da cidade que me recebeu super bem. Muita gente indo. Vamos, quero foto. Eu nem imaginava tudo isso. Pra mim, eu sou simples pra caramba. Eu gosto mesmo de estar lá no meio. Não é nem por trabalho. Dessa vez eu nem fui pra trabalho, né? Fui pra me divertir. Então é isso. Bora continuar aqui os vídeos. Deixa o seu comentário se vocês estão gostando. Se vocês gostam de vídeo assim. Querem que eu vá nas corridas. O que vocês querem ver. E um beijão pra vocês. Bora pra próxima. Porque ainda tem muita corrida esse ano.